Fala galera, no videozinho de hoje, o primeiro trailer de desespero profundo, quando você achava que nada mais podia surgir em filmes de avião e tubarão, os caras fizeram. Gente, assistimos o trailer, o Chará falou pra mim, falou, ó, não tem como não fazer um vídeo disso aí, e está aqui o nosso vídeo, tá? Vamos falar pra vocês aquilo que a gente achou do trailer. A galera que é de casa, né, Chará? Tá acostumado com a gente aqui. Agora você que estava por aí, falou, gosta dessas loucuras, falou, pô, tem ninguém falando. Show aqui no Cinéfix, pela primeira vez, tem uma coisa pra dizer pra vocês, ó. Obrigado. E de cara, posso pedir uma coisa? Ó, deixa o joinha aqui no vídeo. Você não é inscrito no canal, né? Se inscreve e ativa o sininho. Mas é isso que o Chará falou, se inscreve e ativa o sininho pra receber as notificações. Sabe por quê? Porque aqui no Cinéfix temos vídeo, novidades, ó, todos os dias. Bom, o nome do filme já está dizendo, né? Desespero Profundo. Eu acho que não tem uma coisa pior pra acontecer dos dois maiores pavores que as pessoas têm de um acidente aéreo, né? E você cair no meio do mar e encontrar um tubarão. Caracas. Porra. Os caras falaram, ó, ideia de gênero, vamos juntar os dois num filme. Gente, o trailer não tem com a com a com a não, né, Chará? De cara, ele já mostra o acidente. O comissário lá tá falando, mas não, fique tranquilo, vai tudo. Já tem uns trondos, já cai no mar. Os caras já ficam naquele desespero, como é que vão fazer pra sair daqui, pra se salvar, tem um bolsão de ar. Aparece um mergulhador, os caras, ah, vão ser salvos. Vem atrás quem? O tubarão. O tubarão. Rapaz, tu fica pensando. Aonde os caras inventaram esta ideia? Vamos juntar duas coisas que não tem nada a ver? E você fica imaginando a questão dos efeitos, ele é da Diamond Films, né, Chará? Isso. Cara, tá bem feito o tubarão, né, a produção tá bacana. Tem um rostinho ou outro ali conhecido, né, quando a gente assistiu o filme, a gente traz pra vocês na íntegra. Esse aí eu acho que é digno, né, tipo compromisso, né, vamos assistir esse trem aí, porque ele é pros cinemas, gente, tá? Ele não é pros streaming não, então vai tá chegando aí nos cinemas. Daqui a pouco. Nesses meses aí, a gente vai assistir e trazer pra vocês. O trailer é isso mesmo que a gente tem pra falar aqui, né? É o acidente aéreo, eles caem naquele desespero todo, quem é que vai fazer? Tem um coroa que meio que toma a frente da coisa, aquele coroa que eu falei, é coisa desse cara, né? Ele toma a frente, tem a menina mais desesperada lá que fala, olha, agora é com você. Pô, tem uma cena dela tentando sair do avião por fora, o avião caindo, e eu não sei se a cada vez mais vai ficar pior, porque a cada vez que for pesar e acabar o oxigênio, né, vai cada vez mais profundo. Que piada infame, meu Deus do céu. E é isso, gente, não tem muito assim o que discernir sobre este trailer. Ele é auto-explicativo, né, Xará? Agora, que dá vontade de saber, primeiro, onde eles caíram, porquê do acidente, e se vai sair todo mundo vivo lá, porque mostra o tubarão ali, né, fazendo um lanchinho dele, mostra, tá? Ainda não temos ideia, né, Xará, de classificação de idade, mas, poxa, se tiver um pouquinho de violência, vamos botar um 16 aí, porque, pô, tubarão, um acidente, tem que ter uma violenciazinha, tem que ter um sangue, né, senão não justifica o porquê do tubarão ir lá atrás dos caras. Todo mundo fala que o tubarão não ataca sem sangue, né? Enfim, bom, eu assisti o trailer, achei muito louco. Xará, fala pra galera o que você achou do seu lucro por aí. A gente já sabe, vocês vão encontrar o trailer na descrição do vídeo, e tem ele dublado. Bom, o que dá a entender ali, as aves entram na turbina, né? É, mostra um pouco disso. Aí, com a lateral do avião, onde as crianças estão na turbina, a gente destroça, boa gente. O cara deve estar nadando até agora, se caiu no mar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Isso vai ser mostrado no filme. Se é que o tubarão não comeu, né? Pois é, a gente não sabe qual o tempo levou da explosão até a queda, né, a distância. Enfim, e o avião cai, e rola um papo de que, ah, tem um senhor no avião com uma garrafa de oxigênio. Olha. Ah, vamos ter que sair daqui sozinhos, cada um por si. Ah, meu amigo, o tubarão vai fazer o solceiro. O efeito ali, ou seja, o tubarão tá bem feito. Tá bem feito. Sabe, é, o elenco, um rostinho familiar ou outro, mas ninguém que você fale, nossa. Olha, ele tá no filme. Se a gente assistir o filme, vai ser por todo o masoquismo mesmo. Porque é aquele tipo de coisa que, é o que eu falei pra ele, cara, quando você acha que não tem mais o que fazer com um filme de avião, um filme de tubarão, os caras pegam... Vamos juntar os dois. E, assim, por mais absurda que pareça a premissa, você vai ver o trailer, tá bem feito, cara, sabe, assim... Tá crível, podemos dizer assim, né? É, porra, cara, eu acredito que isso está acontecendo, sabe? Então, como eu já disse, não temos previsão de estreia, só que eu acredito que, eu espero, quem sabe, talvez, né, se a gente tiver sorte ou azar, a gente vai conseguir conferir. E trazer pra vocês o que a gente achou. Tá um trailer bem feito, eu confesso que me surpreendeu no bom sentido da qualidade, eu achei que fosse uma qualidadezinha... Nem mal feitinho, né? Nem mal feitinho, não é, não é o caso, tá? Não é um tubarão que sai num tornado, né, não é uma coisa assim muito louca. Pois é, não é isso. Nem as cobras no avião também não é isso. Nada disso. Então, você confere lá, até a última cena do trailer é sugestiva... Sim. Pô, você fala, cara... E agora? Vai comer, não vai comer, enfim... Esse mergulhador também apareceu, não sei de onde, porque o avião... É, como é, como tava ali. Você vê que o avião se parte também na queda. Sim. E é isso. Em que lugar esse avião caiu, é? Pois é. Vocês confiram aí, comentem com a gente, estão esperando alguma coisa disso, tá? Galera, é isso. Desespero Profundo, primeiro trailer. Se até quando sair a data de lançamento sair mais alguma coisinha, a gente traz pra vocês aqui um vídeo especial, direto nas notícias no site do Cinects. Beleza? Enfim, agradecendo a vocês. Sempre. Que nos assistem. Até o final. Vocês estão que gostam de filme de avião, gostam de tubarão. Gostou do trailer Desespero Profundo? Gostou do vídeo do Cinects? E quer compartilhar nas suas redes sociais? Ó, compartilha à vontade. É isso, não é chorar? Isso aí, ficamos por aqui, ó. Até a próxima. Gente, estão lavando o corredor. Que barulho esquisito. Estão dando de skate em cima? Não, tem um barulho contínuo. Pode ser até aspirador. Passou pra lá. Não, aspirador tu aí ouviu. Fica o barulho, né? É. Vai chamar? Eu chamo essa loucura, hein? Primeiro trailer. Tem data essa porra? Não, né? Em breve no cinema. Amém. Ai, ai, ai. Vai lá. Em 3, 2, 1 e... Tchau, tchau.